Música Vamos todos ao projeto Com o Van Der Ding E Diabo Ribeiro Ribeiro Olá! E há aqueles dias de manhã que levantas e pensas assim Que leve Quem me dera que fosse hoje, sabe? Sim, sim, hoje era um dia Hoje era perfeito Abres a janela e dizes que era hoje Sim, sim, está perfeito Dia ótimo e tudo Mas não, depois vemos assim, acordei Bom dia, bichete Como é que estamos, meninos e minas? Dá-me isso Dá-me isso, dá cá isso Que urgência, urgência Ai meu Deus A marcha turca Porque vamos passar por lá Vamos passar um turco Sim, pelas costas Ai, tão bom Quando eles já estão assim mais resseguidos Gosto mais ásperes Não gosta daquela goma que vem de novo Há turcos muito ásperos Há turcos muito ásperos Então não há E de boca, sobretudo De boca, exatamente As língua Bom, vamos lá a isso Neste dia estávamos em 1453 Aquela... Credo Credo mesmo E morri em Constantinopla Ah, tudo em grande Tudo em grande Eu morri, mas é em Constantinopla Sim, sim O que é que manda? E morri aos 49 anos Ah Acabou cedo Século XV Era bom Falamos do imperador bizantino Constantino XI Paleólogo Era Paleólogo? Paleólogo? Onze? Paleólogo? Paleólogo é o nome desta dinastia Desta família Claro, nós sabemos que é também Depois... A denominação É uma disciplina de quem estuda documentos Letras Antigas, não é? Mas aqui é um apelido de família Vamos lá a isso O nosso Constantino nasceu em 1404 Ah Isto agora ficou Também em Constantinopla Ui Que era a capital do seu império Como já vimos, o império bizantino E vamos lá ver Vamos lá ver Vamos fazer isso A palavra império foi inventada para Constantinopla, não foi? Foi quase Praticamente Império é uma coisa... Pumba! Mas vamos falar mesmo disso Até porque ao falarmos Do império bizantino Vamos estar a falar Da história do mundo Que nós herdámos Do mundo que nós herdámos É verdade mesmo Agora, como já toda a gente sabe Havia o império romano, não é? É verdade É o império Um povo Que a partir de Roma Acaba por Na sua extensão Governar Grande parte do mundo No máximo Da dimensão Do império romano Que se deu por volta do ano 100 Da nossa era O saudoso Imperador Trajano É verdade É onde atinge a maior extensão Tem tudo Basicamente Temos a ver O Mediterrâneo Sendo um mar É como se fosse um lagozinho Não é? Que tem só aquela aberturazinha Em Gibraltar E os romanos tinham Tudo Todas as margens As bordas do Mediterrâneo E para lá também O que? Na Europa, claro Sabemos Portugal, Espanha Também incluído O Médio Oriente também O Norte da África Praticamente todo Aliás, todo Mesmo aquela faixa Do Norte da África Com nomes romanos Que nos sobreviveram Até hoje Na Mauritânia, por exemplo Era como eles chamavam Ao Norte da África Muito interessante E com muitos vestígios Que ainda perduram Nossa história e identidade Do lado europeu Do Império Estão as línguas O francês O italiano O espanhol O castelhano Nós temos Quando falamos aqui Espanhol Falamos de castelhano Mas depois aparece Aquela pessoa Não existe espanhol É o castelhano O português O mirandês Tudo isso herdado O romeno Tudo isso herdado Dos romanos Eles eram empacáveis Agora, 200 anos depois Mais ou menos 200 anos depois Deste auge do Império Aparece uma figura Fundamental Um outro Constantino Que não é o Constantino X De quem tratamos aqui hoje É outro Constantino Que é Sabemos O Império Romano Já estava longe Daquele brilho Do tal Mais ou menos Dos anos 100 A nossa era Estamos agora Nos anos 300 Sabe os anos 300 A música dos anos 200 É incrível Por acaso Ia ser mais Em séculos Será que eles falavam assim Os anos 200 Eu creio que não Agora A extensão do Império De facto Era enorme ainda Mas o poder Estava agora dividido Estava entregue A um trio Que governava Em conjunto As várias regiões Do Império Era o trio Virato Como a gente ouve falar Dessas histórias E era a divisão Que correspondia À divisão Em que estava De facto O Império Havia a parte ocidental Que fica na Europa Como sabemos E depois o Império Ao Oriente E cada um tinha a sua porção Mas o Constantino pensou Para que é que o Itália Dividiu o poder com os outros Se o poder é uma coisa Que se até Parece melhor sozinho Antes faça mal Que sobra O poder Tal e qual E se bem pensou Melhor o fez E acaba por Não interessa aqui como Limpou o sebo aos outros Limpou o sebo aos outros Nós já trouxemos aqui O próprio Constantino Ao ouvir o episódio Mas vai-se tornar o Imperador Máximo De todo o Império Romano Sou o Máximo Constantino Sou o Máximo 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 E depois vai-se lançar Numa série de reformas Muitas delas Deste Constantino Chegam até hoje Ele inventou a moeda Que é usada na Europa Durante mil anos A seguir a ele A moeda Sim A moeda Sim E depois Outra coisa O centro económico Aqui é que vai ser a parte importante Que é hoje O nosso foco O centro económico E até cultural Tinha-se mudado de Roma Mais para o Oriente Na medida que o Império Se expandia E vai Claro Estava o foco Como se o centro Estivesse mudado mais para o Oriente Até com a parte cultural E tudo mais Estava lá de facto E ele vai Até para fortalecer o seu poder Na parte oriental Do Império Romano Vai fazer o quê? Vai fundar uma nova cidade A chamada Nova Roma Que esperto Que espertíssimo Uma filial ali Sim Para fazer o seu poder Claro Essa cidade Ele vai escolher A antiga cidade grega De Bizâncio Por isso é que vamos chamar O Império Bizantino Que depois vai mudar de nome Para Constantinopla Na sua homenagem Ele era Constantino Claro E hoje é a cidade De Estampul Agora não menos importante Para a história Este é o Constantino Que é o primeiro Imperador Romano A converter-se Ao Cristianismo Fundamental Na história da Europa Claro Se não fosse ele Provavelmente teria desaparecido Como uma seita Talvez Ou pelo menos na Europa Assim Não sabemos É uma hipótese Mas de facto Vai ser Usando as próprias Redes do Império Que o Cristianismo Se espalha Quase sendo a religião oficial Se vai espalhando E até vai ter O seu poder central Até hoje Na cidade de Roma É muito interessante Esta história Sabe-se pouco Uma decisão Que podia ter mudado Tanta coisa Tudo sim Claro Tal e qual Tal e qual Tal e qual Tal e qual Claro Isto vai fazer Com que se espalhe Usando precisamente A área do Império Romano Sabe-se pouco Da história da conversão Deste Constantino Há uma lenda Que depois foi construída E aumentada Pela própria Igreja Católica Ao longo dos séculos Que pode-se acreditar Que vai desde A simples tolerância Para com os cristãos E de facto Deixou Pelo menos Que se construíssem Belíssimas igrejas Em Constantinopla Até que se converteu Teve visões De Cristo Na hora da morte Não sabemos bem Agora O que podemos saber Como já vimos aqui É que esta conversão Teve implicações Muito grandes E vai na verdade Desenhar aquilo Que vem a ser A Europa Há um documento Que hoje se sabe Que é completamente falso Em que ele Constantino Entregava o poder de Roma Aos papas E depois Esse formato Do Império No Ocidente Vai durar apenas Mais 140 anos Depois da morte Do Constantino E é verdade Vêm os bárbaros Da Europa Os vossos avós Europeus Os francos Vai ser os francos Os alemães Que misturada Exatamente E vão expulsar Não expulsar Mas o Império de Roma Lembraram-se Nós temos aqui A segunda parte Do nosso Império No Oriente Na tal cidade De Constantinopla E mudam-se Transferem-se Para lá O Império Romano E é assim mesmo Que vai lá Voltar Claro É aqui estes bárbaros Que vão criar As divisões Que são as nacionalidades Europeias A França A Inglaterra Outro povo também Mas sim Lá estavam os romanos A Alemanha Enfim As partidas Nacionalidades Europeias E o Império Romano No Ocidente Em Constantinopla Chamado Bizantino Vai durar Mais mil anos Mais mil anos Os próprios Não se consideravam Bizantinos Eles eram romanos Sempre foram romanos Eu? Bizantino? Eu era o que faltava Bizantino era a tua avó Exatamente Com as costas da mão Eram romanos Para eles eram romanos E aquilo era o Império Romano Tinha simplesmente mudado A capital para outro sítio Ora Bizantino Teve muitos imperadores Um dos mais importantes Chama-se Justiniano Viveu no século VI Também já o que a trouxemos Mais ou menos Dois séculos depois Da mudança do Império Para o Oriente E ele vai ser responsável Por aquilo que se chama A restauração do Império Ou seja Ele vai conseguir reconquistar Grande parte dos antigos Territórios dos Romanos Incluindo Roma também E Lisboa Na província chamada Hispânia-Portugal Agora Em casa O que é que ele faz? Enche Constantinopla Que foi a cidade mais rica do mundo Durante séculos De obras monumentais Claro A mais impressionante E famosa delas todas A Ágia Sofia Não é? Essa delíssima obra de arquitetura Agora O controle de Bizantino Sobre esta parte do Império Que reganha Sobre Roma Vai dar para o torto Pouco tempo depois A parte ocidental Vai ficar entregue de facto Os bichos Ou Carlos Magno O pai da Europa E é o início Da Europa Aquela que quase que nos chega Até dentro dos nossos olhos Tal e qual Com as alterações Fronteiriças Que as guerras foram fazendo Mas é essa a Europa Que se harta E até Há uma divisão Religiosa Zangon-se Do lado ocidental Fica a Igreja Católica E do outro lado A chamada Igreja Ortodoxa Também Cristãos Claro Mas esta divisão Dos ícones Que nós vemos Aquelas imagens Tudo isso Nasce em Constantinopla E é exportado Até chegar Até à Rússia Essa estética Agora Esse império No Oriente Mesmo sem Roma Não era menos impressionante Até a maionese Começar a talhar O que é que eles tinham As Arábias Claro Vamos Vamos Pôr-nos Na Arábia Não é Estamos aqui Nesta altura Nesta infreficiência Do império E vai nascer lá Uma nova religião E um novo poder O Islão Aparece a certa altura E começa a empurrar E estes árabes Começam a conquistar Os territórios Que eram do império Bizantino Estamos o que? Em século VIII? O VIII Exatamente Maomé Nascimento do Maomé Exatamente No século VII Sim Mas no século VIII Os árabes Começam em força O Egito A Síria E sobretudo O mais importante Quando os muçulmanos Conseguem conquistar A cidade santa De Jerusalém O império bizantino Vai entrar Estamos aqui no século VII Ainda Século VII E para o VIII Em declínio Sim Chamam-lhe a idade Das trevas Claro Vai renascer A importância económica E sobretudo cultural Até que no século XIII Aos árabes Vai se juntar Um novo inimigo Imaginem Os próprios primos cristãos Da Europa Ocidental Vocês Vocês Andam via às cruzadas Como toda a gente já sabe A quarta dessas cruzadas Os cristãos europeus Resolvem mudar O foco de Jerusalém Para a cidade De Constantinopla Para os bizantinos Sim E então Também havia aquela divisão religiosa Lembremos E os estragos São muito grandes Eles arrasam Constantinopla Roubam tesouros artísticos E vão retalhar O império Em três bocados Agora os nossos meninos Bizantinos Vão retomar o seu império Ainda no século XIII Com uma nova dinastia De imperadores A família Paleóloga Esta dinastia paleóloga Pertencia ao nosso mundo E que foram Sobretudo Grandes mecenas Das artes Com uma importância Tão grande Que esta arte bizantina Vai ser a gênese Do próprio Renascimento europeu No século Mais ou menos depois Agora porém Porém Cada vez mais pressionados Por um novo inimigo Quem? Os turcos Ali da Anatólia Dessa zona Também eles muçulmanos Claro mas não árabes São muçulmanos Mas não são árabes São turcos O império vai mesmo Acabar por sobrar Toda a capital Já estava cercada Pelos turcos E o nosso Constantino XI Pede ajuda Aos primos europeus Liga-lhes e diz assim Venham-me ajudar Contra os turcos Mas os europeus Fazem ouvidos de mercador E é que chegamos Ao ano de 1453 O circo aperta-se As tropas do sultão turco Mehmed Segundo Avançam sobre a cidade Talvez ainda desse Para fugir de Constantinopla Mas nem os habitantes Nem o imperador Quiseram Quiseram ficar ali Naquela cidade Pelo contrário Naquela que ele percebeu Que era a sua última batalha O nosso Constantino XI Arrancou a sua insígnia imperial E entregou-se À luta para morrer E assim foi Lá morreu A queda de Constantinopla Onde o império romano Sobreviveu durante mil anos Esta queda Mudou a história do mundo O sultão Dessa dinastia Se chamava Osman Funou um novo império Otomano Vem da sua dinastia Osman A capital é Istambul E controlou O que hoje é a Turquia O Iraque A Síria O Egito A Arábia De Meca A Jerusalém A costa do norte da África E na Europa Teve ainda A Grécia Os Balcãs Enfim Um território gigante Gigante Verdadeiramente O único poder Que competia Com as potências europeias Ele, aliás Acabou por chegar Às portas de Viena Os europeus Chamavam-lhe O inimigo à porta Podia ter conquistado A Europa Isto tudo vai chegar Ao fim No início do século XX Os otomanos Alinham-se com os alemães Na Primeira Guerra Mundial E ao fim do império Depois, no meio do caos Vai surgir o fundador Da Turquia moderna Mustafa Kemalata Que também já o trouxemos aqui Vai criar um país moderno E sobretudo secular Que é um caso raro No mundo islâmico Visitar o Istambul É testemunhar Essa pujança da capital De vários impérios É uma cidade incrível mesmo E é uma capital Que nunca parou de crescer Nem em espaço Também em geografia Em população Em construção Mas também culturalmente E até politicamente Nós vemos isso nos jornais Cada vez que há Essas chatitas Lá vem Agora o Erdogan Não é uma pessoa Que eu adoro Mas a Turquia Sempre com um papel diplomático Importantíssimo Na ligação Entre o Ocidente E o Oriente Que tem há mais de mil anos E um grande tampão Não é? De parte a parte Tudo Tal e qual Outro dia eu ouvi Eu já não me lembro agora Se foi numa taberna Ou se foi num táxi Onde eu ia Que os turcos Não eram propriamente conhecidos Por gostar de trabalhar Ao fim disto De tudo o que acabámos De escrever hoje É caso para dizer Que o que mata Nem são os turcos O que mata Claro É a ignorância O imperador Constantino XI Morreu faz hoje 571 anos Bravo Tchau Tchau Tchau